Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e outro sussura, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e outro sussura, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que se não me acha Agora só vocês, pro lado e pro outro Vem comigo, vai Tá bonito, tá bonito Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Dá um gritinho pra vocês, Fortaleza Puta que pariu, é de arrepiar, me desculpe o palavrão E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser Sabe, não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena E tá contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, dá miseria Pode-me estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre E fazer valer a pena E fazer valer a pena por toda a gente Seu notas sim, numa pegada diferente Seu notas sim, numa pegada diferente De guio e de lumbinha E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser Sabe, não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Está comigo até a última cena E a nossa história nunca seja o dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, não me seria Ótimo estar contigo todo dia Poder viver, feliz estar sempre E fazer valer, apenas o amor da gente Martins Cidês, o estourado dos paredões Tá tãozinho E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz, então volta pra mim É o ladrãozinho Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião Nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, volta pro ladrãozinho Israel rodou Só sucesso É o ladrãozinho, é o ladrãozinho Tô falando de amor Pensou em pendrives, SSDs, cartões de memória E cabos para celulares de alta qualidade Pensou masterdrive, o melhor do Brasil Eu não tenho o linfanzo, meu amor Posso falar um microfone aqui Bota de novo, bota de novo Vai, 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 vai Ei, pode ser só ali aqui, ó Colhellenda,ilibal, lubar Ano, lubar Banda pano e no chão, os danos e o seu namazinho O povo tá comentando, mas agora eu vou trabalhar Tem carro de luxo e o celular na maçã Ai meu Deus, essa novia tem olhinho E a chuva é chapa, risco, tudo tá em Amistadá Ai, essa novia tem olhinho, fãs E a chuva é chapa, risco, tudo tá em Amistadá Ai meu Deus, essa novia tem olhinho E a chuva é chapa, risco, tudo tá em Amistadá E o povo tá comentando, mas agora eu vou trabalhar E a chuva é chapa, risco, tudo tá em Amistadá E o povo tá comentando, mas agora eu vou trabalhar Agora tem carro de luxo e o celular na maçã Jogão, vai! Essa novia tem olhinho, fãs Viajo uma em São Paris, outro tá em Amistadá Essa novia tem olhinho, fãs Viajo uma em São Paris, o outro tá em Amistadá Graças da vendo... Tô rindo também também Tô na teba Tô a caminho, adorando Tô a caminho, véi Tô a caminho! A caminho do black eu vou que vou Tentando abra pro baile, eu conversou Eu no cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão, arraste o ar E me mamar, me mamar, me mamar Até hoje arraiar, me mamar Vai, vai, vai Ai, me mamar, me mamar Até hoje arraiar, ai, safadinha Renatãozinho, é diferente É diferente, é diferente, é diferente Renatãozinho, uau Olha que a caminhão do black eu vou que vou Tentando abra pro baile, eu conversou Eu no cantinho, ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão, arraste o ar E me mamar, me mamar Até hoje arraiar Você tá arraste o arraiar Ai, me mamar, me mamar Me mamar, até hoje arraiar Ai, safadinha Natanzinho, Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho Não toca seu coração E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do medo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve é Eu e você já tava espírito, tava estrelas Era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu Natanzinho E que milha, que milha, que milha Sucesso E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do medo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve é É Eu e você já tava espírito, nada de estrelas Era amor pra vida inteira E eu te amo tanto E a vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto É na pegada do Natanzinho Ai o Raquel defende Vai empurrando daí que o Natanzinho vai amanhecendo daqui Tem um loucão E eu te amo tanto Você tá me a perda E você deve ter com vocês E eu te amo tanto Eu te amo tanto É que eu te amo tanto Você nunca me a perda Eu te amo tanto Vou tomar no mar, já só tomo bem bebe Prazer em mim e a meta é ficar leima Ficou pão na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu me achei no copo zero e ela pensa agora Empurra, empurra, empurra 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 Júnior C3 tá gravando e o Natanzi tá empurrando Vai Júnior C3, vai Júnior C3 Corre Racial 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 Recta e que receita, aceita, aceita, aceita Tomando cachaça, com o que bebe água Tá sem limite, ganhando até ficar bêbada Ficou pão na mão, dançando em cima da mesa Tem que receita, com o que bebe água Tomando cachaça, com o que bebe água Tá sem limite e a meta é ficar bêbada Ficou pão na mão, dançando em cima da mesa Porque ela quer ficar louca Quer ficar maluca Amanheceu em malhador e a galera diz Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra O Natanzinho vai botando e ela fica Racial Martins Cideiras Martins Cideiras O estourado dos paredões Amor 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 Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua extração de desespero Tá sopendo o pé, liga não dá sim Vai piorar se não volta pro acesinho A Jacopo pra esconder sua extração de desespero Tá sopendo o pé, liga não dá sim Vai piorar se não volta Vai piorar demais A sal da lima já deu Esse sorriso engana Jorge Tá claro que sua decisão Te afundou pra baixo Te apareceu que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se virou nas travessas As coisas que sua boca fala Seu coração Bebida noitada Quem tava vendo amanhã Cheio o dia a dia A Jacopo pra esconder esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Sua extração de desespero Tá sopendo o pé, liga não dá sim Liga não dá sim, liga não dá sim Vai Jacopo pra esconder esse olho vermelho Ô Luana, bota a gente nesse olho Tá sopendo o pé, liga não dá sim Virou Fé vir o rato, vai meu deputado Virou Vá Jacopo 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 Chama, chama ela que ela vem Bota a fofo, bota ela pra dançar dançar Chama, chama ela que ela vem Bota forro, bota ela pra dançar A luga mor em minha rua Baruda na luga, baruda na luga A luga mor em minha rua Baruda na luga, baruda na luga Hoje eu me acabo na casa Hoje tem barra, tem piseiro A noite toda eu quero ver Você dançar Hoje tem barra Ô, Alerquina O molejo é esse, hein, minha filha Chama, chama, chama Cadê o molejo, minha filha A lua, a morena e a lua 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 Pensou em D-Drive? Pensou em Master Drive? Milhão, meu amigo Eu tô indo E morro Na má Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô olhando Ai, ai Dia, dia, dia Pra não Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente Não se torna Eu não casei contigo Cada um dia que faz Eu tô indo E morro No teu corpo Joaz E as mãos dos teus cachorros E a gente se esquece 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 Pelado é mais gostoso De se resolver as coisas Eu não pude Certo Bastei por que a gente não se torna Eu não casei contigo nada, não é negócio Nossa luta é uma aposta Não ira embora Mas eu sempre morro Do teu corpo suado E as mãos no teus cachos E a gente se tem de vela É uma dancinha É uma dancinha Eu assisti um parâmetro de amor Mas errou que a gente não se torna Eu não casei contigo nada, não é negócio Nossa luta é uma aposta Não ira embora Mas eu sempre morro É de vela É vela É vela Mas eu sempre morro Do teu corpo suado Você namora com ele, é? O J? É? Aí ó E a gente Pelado, Pelado, Pelado É a namorada do J? Beijo, meu amor É um cara bom você namorar Pelado Eu pego ou não pego? Delícia Linda Um 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 Eu deixo Eu quero Eu quero Arranho minha sosta quando passei com a minha pronta O trem e o suporte, o moço com várias traga Emoji mamando na minha foto, dando cedo Vai cedo Vai cedo Vai cedo Vai cedo Vai cedo Deixando no danzinho que ele sempre tá na porta Eu vou uma vez agora que eu te fizeram Fala vai cedo Vai cedo Vai cedo Fala pra mim Vai cedo Vai cedo Vai cedo Vai cedo Datinho, show! Você disse que não ia beber, meu filho Eu ligo Eu deixo Eu quero Eu quero Eu quero Arranho minha sosta quando passei com a minha pronta O trem e o suporte, o moço com várias traga Emoji mamando na minha foto, dando cedo Vai 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 cedo Acabei de ver, hoje eu tô em vacaço, e nasce em passão, será que é melhor a gente tá no cenário? Me conhece primeiro, que eu não tô sem você, eu só sei. Eu vou lembrar que lá no fundo eu tô quase cedo, mas sim, amor, que eu só tô perdendo. Me fala isso, parabéns, a gente se imagina agora, ou eu, você só no esquema, e cê dá uns beijos e depois vai embora. Você tem cara de problema, de problema eu tô fora, não quero tá aqui, tá aqui um mês de pouco igual eu tô agora. Me fala isso, vale a pena, esse é o real sentido do jornal da estrada. Será que é melhor a gente tá no segurado, eu não vou pedir, me conhece primeiro, que eu não tô sem você, eu vou pensar que eu tô perdendo. Tô quase, mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedo, mas sim, amor, que eu só tô perdendo. Me fala isso, parabéns, a gente se imagina agora, ou eu, você só no esquema, e cê dá uns beijos e depois vai embora. Tô quase, parabéns, a gente se imagina agora, ou eu, você só no esquema, e cê dá uns beijos e depois vai embora. Tô quase, parabéns, a gente se imagina agora, ou eu, você só no esquema, e cê dá uns beijos e depois vai embora. Tô quase, parabéns, a gente se imagina agora, ou eu, você só no esquema, e cê dá uns beijos e depois vai embora. Tchau, parabéns. Tchau, parabéns. E aí 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 Há tantos anos, quando tudo começou, você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor, e você minha namorada Diga, 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 sempre é assim Agora não quer se separar, o que aconteceu? Se não liga mais pra mim, o que está errado? Pra você não agir, assim, tu vai mais na dor Onde que eu errei? Quem sabe diga, canta, 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 canta E se eu te machuquei Desculpa se eu te machuquei Desculpa se eu te machuquei Eu te amo de verdade Tá bem senhor Quando tudo começou Você era encantada Você era o seu primeiro amor E você me enamorada Era me enamorada E você me enamorou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Quem está bebendo diga O que eu entrei Deus eu te queijuguei O coração está com saudade O pano olhando diga-se O pano olhando diga-se É yang O que é que pode ser O cemotor Não, mas não, não! O que há de te sol O que eu entrei O que é que pode ser Gostou, volta o custinho, meu Deus, pra quem eu fui e ganhei Duas taças de ginho, a mão boa ali, tocando em vozes Como é assim? Já atualizou, na sua cama tem outro parceiro, amor Já me superou, me faz um favor É que a porra da minha saudade, se esquece de você Me ajuda a te esquecer, não basta pra eu ver É que a porra da minha saudade, se esquece de você Bloqueia o seu peito, pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Gostou, volta o custinho, meu Deus, pra quem eu fui e ganhei Duas taças de ginho, na pezinho, na luninho, pra pegar você E como é assim? Você já tá bem? Já atualizou, na sua cama tem outro parceiro, amor Já me superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não basta pra eu ver É que a porra da minha saudade, se esquece de você Me ajuda a te esquecer, não basta pra eu ver É que a porra da minha saudade, se esquece de você É que a porra da minha saudade, se esquece de você É que a porra da minha saudade, se esquece de você Bloqueia o seu peito, eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer É o Natalinho, é o Natalinho, é o Natalinho, Quem nunca me dirigiu em viajada, E quando tomou aquela hora, De cristal para o pai do carro, Quem nunca morreu essa cidade, E quando vi, eu tava na porta, De quem mais tinha saudade, Esse foi eu ontem à noite, Chorei na calçada, Até ela desistir, Se só tinha uma mensagem me dizendo, Se é novo, tô com o outro, Na linha de volta, Cê vai ter que nascer de novo, Liga! Até a próxima vida, Mas se liga! Se liga com esse doido aí, Se lembra que sou top 2 da sua vida, Até a próxima vida, Mas se liga! Se liga com esse doido aí, Se lembra que sou top 2 da sua vida, E a próxima vida! Se liga com esse doido aí, Se lembra que sou top 2 da sua vida, É a próxima vida! Se liga com esse doido aí, Se lembra que sou top 2 da sua vida, E aí 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 E aí